Clash of Clans dicas, visite agora! Clash of Clans dicas Clash of Clans dicas Clash of Clans dicas Tem que segurar os golems lá em cima Mas também não pode destruir eles Porque aí a gente vai perder os golems E eu tô falando de 14 golems Não tô contando golemitas Então, cara, imagina que louco esse mar de golems 4 golems na tela já Pra vocês Não percam as contas Se em algum momento eu me perder aí, já deixa nos comentários O que vocês acharam aí E quantos golems você conseguiu contar O quinto golem ali vai chegando agora Ali você vai vendo O Everton congelando ali Conseguindo congelar pra ajudar Então, pra facilitar aí a transição Dos golems, conseguir acumular mais golems Lá na parte de cima E descer somente quando estiver pronto Ó, 6 golems na tela 6 golems na tela, vamos ver se vai chegar mais algum lá É isso aí, ó É muito elixir, então tem que juntar bastante elixir Pra poder utilizar 7 golems, colocou o sétimo golem Vai ter o espelho ali, tá só enchendo ali O elixir, já tem ali O oitavo golem na tela Agora, rapaziada É isso aí Oito golems 2, 4, 6, 7, 8 Ó lá, que loucura, mano Que doideira, cara Oito golems na tela Ele tá tentando jogar ali, ó As tropas As cartas fora Pra poder ver se vem gole Chegou mais um gole ali na sequência Espelho também Então, nove golems na tela, mano Nove golems agora na tela Ainda não pularam ali Não passaram pela Pelo Pelo A ponte, né Tô viajando aqui Dez golems na tela, moleque Dez golems na tela Muito golem Olha isso daí, ó Pedregulho danado, moleque Cê é louco Dez golems na tela Vai chegar um golem ali, ó Na sequência já tem ele de carta próxima ali, ó Meu Deus Congelou na hora certa Vai chegar o décimo primeiro golem na tela, moleque Já tá lá na tela Agora o espelho ali vai chegar Décimo segundo golem na tela Vai entrar agora Foi, molecada Tá ali do lado de cima ainda da batalha Precisa de mais dois, rapaziada Mais dois pra chegar a quatorze Vamos ver se a gente consegue aí Com o Everton e o Califa Conseguem chegar aos quatorze golems Que é muito bacana E que a galera pediu tanto, mano Treze golems na tela Já escapou dois aqui embaixo Então tá complicado Vai sair ali em cima O décimo quarto Antes de morrer aqui embaixo Décimo quarto golem Lá em cima Quatorze golems, mano Que loucura Olha a quantidade de golem na tela, moleque Meu Deus do céu Que loucura, cara Que doideira Vai lá, ó Quatorze golems na tela Chegou mais um ali, ó Já ia mais um na sequência, rapaziada Deixa aquele like se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal E não me venham com papagaiadas É nóis Fui Fui Se inscreve no canal Legenda por Sônia Ruberti